A tocha, para mim, ela está trazendo paz. Estou aqui representando todos os militares que também são atletas olímpicos, que vão competir nos jogos, elevando o nome do exército perante a sociedade. Para mim foi maravilhoso. Eu tenho 21 anos de exército e é um grande reconhecimento. O que a ASCAP foi diferente das outras condições é que nós fomos marcando passo, que é da rotina do militar. O militar participou de formatura, então o militar já é acostumado a marcar passo, andar no passo certo, junto com a banda. Então isso foi bastante legal poder conduzir a tocha marcando o passo certo. A segurança foi feita pelo próprio exército, então foi o pessoal pintado. Então você vê acampamento de sobrevivência na selva, você vê eles em cima das árvores. Você vê realmente o que eles trabalham para manter a Amazônia segura, né? Esse tamanho de floresta. A segurança foi feita pela Amazônia segura, né?